Marcos, vai lá Marcos Ó, você, você Marcos Você, você, você Bora ali irmão Você, você, aquele negócio lá Já tá puxado Calma Marcos, calma, calma Certinho, irmão, certinho Marcos, segura aí Marcos Segura Marcos, segura, segura Incomoda aí Deixa ele fazer força, Marcos Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Amor de todo Amor de todo Amor de todo Vai lá Tchau Viva 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 Valho Viva Obrigado por assistir. O que é isso? 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 O que é isso?